Olá, aqui é o Sérgio Nogueira do radiestesia.net. Nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca dos alertas energéticos em residências. Alertas energéticos que mostram que a energia da sua casa não está boa ou está prestes a não ficar boa. O que pode também gerar alguns desequilíbrios. É muito enorme. Veja bem, nós vivemos nos ambientes e nos esquecemos muitas vezes que os ambientes eles quase que têm uma vida própria, eles têm uma energia que é do ambiente, ok? Fruto da ocupação das pessoas ao longo do tempo, fruto do nosso relacionamento com o ambiente e fruto também de diversos eventos energéticos. Então, é importante nós sabermos quando que a energia de um ambiente não está boa. E, na maioria das vezes, quando tem distúrbios fortes em um local, nós temos sinais disto. Sinais perceptíveis. E eu vou elencar aqui os mais comuns, aqueles que ocorrem com maior frequência. Lembrando que, na maioria desses sinais, veja bem, não são totalmente determinantes, ok? Por exemplo, um dos sinais que um ambiente não está bom é moscas em excesso, ok? Porém, veja bem, moscas aparecem em qualquer lugar, ela não precisa ser chamada. Então, o fato de ter moscas na sua casa não significa necessariamente que tenha um problema. Porém, se tem muita moscas e não existe uma causa que você consiga detectar para que elas sejam atraídas, isso pode significar que ali existe um distúrbio. A energia está desequilibrada, determinados animais são atraídos para ambientes desequilibrados. Eu já morei numa casa, por exemplo, que juntava muita mosca em um determinado lugar, não tinha comida, não tinha carne podre, não tinha nada, absolutamente nada. E elas se uniam num local bem estranho, ok? Uma vez que foi feito o reequilíbrio do ambiente, essas moscas simplesmente sumiram. Então, esse é um sinal bastante claro, é legal porque é um sinal visível de desequilíbrio, ok? Muitas moscas, moscas em excesso sem que haja uma causa aparente. Um outro sinal bem claro de que existe um desequilíbrio no local são cheiros, cheiros ruins. Novamente, sem que haja uma causa, ok? Então, eu já entrei em locais fortemente desequilibrados, que tinha cheiro, por exemplo, de carne podre, ok? E não tinha uma causa para isso, não tinha nenhum animal morto, não tinha qualquer elemento que pudesse indicar, que pudesse estar relacionado àquele evento. E mais uma vez, uma vez reequilibrado o ambiente, isto foi melhorando. Cheiros, inclusive, a gente tem uma questão interessante, eles não são visíveis e não raro, eles não existem exatamente. É a pessoa que sente. É uma percepção da pessoa, é como se fosse uma reação inconsciente ao desequilíbrio. A pessoa sente um cheiro estranho naquele local. Outras pessoas, menos sensíveis, não sentem nada. Mas aquilo já é um sinal de que existe um desequilíbrio dentro daquele ambiente. Um outro sinal visível, esse não é que tem desequilíbrio, mas gerará um desequilíbrio, é umidade em excesso. Umidade nas paredes, pode ser um sinal de água no subsolo, ok? E isto, com o passar do tempo, vai desequilibrando o ambiente. A umidade nas paredes gera mofo, umidade em armários gera mofo. E isto emite verde negativo, que é uma emissão de forma bastante nociva. Então, se você tem umidade na sua casa, procure resolver o problema o mais rápido possível. Entrando naquela linha de músicas, como eu disse, ambientes desequilibrados atraem determinados animais, ok? Formiga é um exemplo. Ah, Sérgio, minha casa tem um monte de formiga. Veja bem, casa ter formigas não significa necessariamente que o ambiente é desequilibrado. Muitas vezes elas estão sendo atraídas por alimentos, por pequenos grãos de açúcar que ficam em cima da cozinha, ok? Essas formiguinhas, inclusive pequenininhas, elas raramente indicam algum problema. Mas quando formigas maiores começam a fazer formigueiros dentro da casa, ao redor da casa, no quintal, quando você tem muito formigueiro, cupinzeiro, é um sinal da presença, no caso, de um distúrbio ambiental, que deve, nesse caso, ser corrigido. Um outro fator aí é muito pessoal. Ambientes desequilibrados, isso é um alerta importante, ambientes desequilibrados geram mal-estar, geram apreensão, geram sentimentos, pensamentos negativos, porque a energia desequilibrada, ela vibra muito baixo. Então, ela tende, uma vez que ela impregna a pessoa, a pessoa também mantém um padrão de pensamentos e emoções mais baixos. Muitas pessoas têm sérios problemas emocionais e o problema está ligado, na verdade, ao ambiente. Tanto que, eu já vi casos de pessoas estarem em uma situação muito difícil, estarem, por exemplo, com alta depressão, pegaram umas férias, saíram um pouco e aquilo realmente melhora. Ah, Sérgio, mas melhorou por causa das férias. Não, não. Porque a pessoa voltou e piorou. Passou um tempo, ela teve que fazer um serviço para fora, ficou sete dias, dez dias fora e melhora. Volta para casa, piora. Então, isto são sinais, isto é um sinal que o ambiente da pessoa pode estar desequilibrado. Ok? Ah, Sérgio, então todo mundo que tem um padrão de pensamento baixo está em um ambiente desequilibrado. Não, não é isso. Mas, quando você sai daquele ambiente, você melhora, é bom chamar uma pessoa para avaliar o local. Isso é importante. E uma outra característica também bastante pessoal é soma ruim pesadelos, excesso de pesadelos ocorrem normalmente em ambientes com distúrbio, com aquilo que nós chamamos de energia abstrata, memória de parede, energia ambiental e outros elementos do gênero. Então, estes são alguns alertas que mostram, que evidenciam para nós o estado do local. E nós precisamos realmente começar a aprender a ler os locais que nós frequentamos. Então, eu espero que este vídeo possa auxiliá-lo nesta leitura, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.